Oi gente, tudo bem? Voltei, depois de muito tempo que eu não posto vídeo pra vocês. Eu estava no Brasil, eu tinha até vídeos gravados, infelizmente não tive tempo de editar os vídeos pra postar, fiquei bem chateada, mas é muito corrido quando eu vou no Brasil e eu não consegui fazer isso antes, né? Então eu não consegui postar vídeo pra vocês toda semana, tenho até vídeos gravados, né, pra serem postados, pra que fossem postados toda semana, mas infelizmente eu não consegui, mas eu voltei já tem uma semana do Brasil e quis fazer um vídeo pra vocês mostrando o meu tratamento pós-descoloração, né, pós-luzes. Eu fiz luzes no meu cabelo, tá? Meu cabelo tá bem sujo e como tá sujo não dá pra ver assim tão bem, né, como que está as luzes. Mas eu passei já o pré-shampoo no meu cabelo, tá? Que eu tô fazendo uns tratamentos bem potentes aí no meu cabelo, porque luzes, né, danificam o cabelo, luzes ressecam o cabelo, então eu não quero que meu cabelo quebre, eu não quero que meu cabelo, né, dê corte químico, então eu tô aqui fazendo muitos tratamentos e eu fiz as luzes dois dias antes de voltar aqui pra Alemanha. Vou mostrar pra vocês, né, hoje o tratamento que eu vou fazer, né, o tratamento de hoje que eu tô fazendo pós-descoloração pra fortalecer o meu cabelo, que o meu cabelo possa se recuperar mais rápido, né, porque querendo ou não, por mais que a gente trate bem os nossos fios, use produtos bons, as luzes, ela acaba ressecando muito os fios, né, e também a gente tem que tomar esse cuidado todo. Então hoje eu vou fazer um tratamento potente e também eu vou trazer pra vocês a resenha desse reconstrutor milagroso da Davines, a nova versão. Eu já comprei, já tem acho que quase dois anos, já usei, ó, bastante, e fiquei de trazer pra vocês a resenha. Então eu vou aproveitar hoje que eu vou fazer esse tratamento, vou trazer a resenha pra vocês, eu já tenho a resenha do antigo, tá, depois eu deixo linkado aí na descrição do vídeo. Então vamos lá começar pro tratamento de hoje. Tô com pré-xampu no cabelo, tá, o pré-xampu que eu usei, esse aqui da Kerastase, da Terapiste, tá, esse pré-xampu, infelizmente, ele saiu de linha, passei ele no meu cabelo, ele, você umedece os cabelos, você deixa nos fios de um a dois minutos, tá, eu já tô com ele aqui, já tem horas, tá, eu passei, acho que já deve ter umas duas horas que eu tô com ele no meu cabelo, então eu não me importo, não vai trazer nenhum tipo de efeito rebote nos meus fios. Agora eu vou lavar o meu cabelo, tá, vou lavar com o shampoo, também da Davines, a marca Recomenda, né, você, claro que você não precisa, conforme a marca pede, né, se você for usar o Reconstrutor Milagroso da Davines, você não precisa usar tudo da mesma linha, tá, mas eu só tô usando, assim, como eu tenho, eu vou usar com a marca Recomenda, tá, a marca Recomenda que use esse shampoo aqui, tá, que é o Natural Tech Nourish Shampoo, pra usar antes de aplicar a máscara, tá, então eu vou estar utilizando ele, ele tem o mesmo, a mesma fragrância da máscara, tá, uma fragrância de planta, eu sinto uma fragrância de planta, aquelas plantas bem amargas, aquele chá, parece aquele chá amargo, vou mostrar pra vocês como ele é, ó, ele é um shampoo meio perolado, tá, e ele é bem amarelinho, assim, meio esverdeado, amarelado. Vou lá lavar o meu cabelo, vou utilizar esse shampoo, depois do shampoo eu vou estar utilizando esse acidificante aqui da Joico, e depois eu volto aqui com vocês pra gente aplicar o acidificante junto. Pronto, gente, eu já apliquei o shampoo, tá, esse aqui, e eu nem vou desembarassar meu cabelo pra aplicar o acidificante, porque como o cabelo tá descolorido, ele tá bem fragilizado, então, se eu pentear aqui, ele pode correr o risco de quebrar. Eu vou aplicar o acidificante, tá, o acidificante, ele é muito importante pra quando? Pra você sempre usar, mas quando você faz uma química, uma descoloração, um alisamento, é muito importante usar o acidificante. Eu vou falar desse aqui da Joico, o meu é esse aqui antigo, né, da embalagem antiga, já tem uma embalagem nova, mas o acidificante é muito importante pra um pós-química, ajuda muito na recuperação dos fios. E esse da Joico, ele tem duas funções, ele alisa e fecha a cutícula, selando a textura e a cor. A marca pede pra que você use esse acidificante depois que você lavou o cabelo com shampoo, você aplica uma pequena quantidade nos fios, massageia e deixa cinco minutos no cabelo. Ele é assim, ó, bem líquido. Pronto, gente, eu apliquei o acidificante no cabelo, só de eu massagear, caiu essa quantidade aqui do meu cabelo. Meu cabelo tá bem frágil, né, então tem que cuidar bastante pra não quebrar e não cair mais, né. Vou esperar cinco minutos, depois eu vou enxaguar e volto com vocês pra aplicar a máscara junto. Já enxaguei o meu cabelo do acidificante, vou aplicar com vocês a máscara da Davines, que é a versão nova. Morushi Keratin Wonder Super Active. Ela é a nova versão dessa máscara aqui, tá? Como eu já falei, eu já tenho resenha dessa máscara aqui. E depois, se vocês quiserem, eu faço uma comparação das duas pra vocês verem, né, o resultado no meu cabelo e pra ver se tem alguma diferença no tratamento entre as duas. Ela é uma máscara reestruturante pra cabelos danificados que precisam de uma reconstrução profunda. Ela ajuda a reconstruir as ligações queratínicas na estrutura do cabelo e também fornece a proteção da queda. A máscara tem uma tecnologia Bia Seed Bond Complex. Ela protege o cabelo dos danos oxidativos e também ela reforça os pontos sensíveis dos fios que podem se quebrar. Ela também atua na prevenção dos danos, protege e acelera a recuperação dos fios, tá? A máscara, tá, ela é bem potente. Então, assim, ela auxilia muito na reconstrução dos fios, auxilia muito no cabelo pós-químico, tá, fortalece muito os fios. A marca pede pra que se você usar sem fonte de calor, se você não usar uma touca térmica, pra você ficar 15 minutos. E se você for usar com touca térmica ou se você ficar com, né, deixar ela, o cabelo abafado e passar um secador pra ficar mais quente, são 10 minutos. Como eu não vou usar com fonte de calor, eu vou deixar no meu cabelo 15 minutos, tá? Ela é uma máscara bem cremosa, ó. Ela é uma máscara bem cremosa. Ela tem uma textura de mousse, tá? E bem cremosa. Ela é um pouco amareladinha, tá? Ela não é branquinha, ela tem uma cor meio amarelado. Começar das pontas, né, que as pontas sempre estão mais danificadas. Pronto, gente, apliquei a máscara no cabelo, tá? Eu vou deixar 15 minutos. A fragrância dessa máscara é aquela fragrância, né, aquele cheiro de mato. É um cheiro, assim, de ervas de mato. Um cheiro, assim, forte, tá? O cheiro não fica no cabelo por muito tempo, mas fica aí no primeiro dia. Você sente, pelo menos, no meu cabelo no primeiro dia. O cheiro fica bem tenso. Depois não. Depois o cheiro fica bem suave. Mas o que importa é o tratamento, né? Eu vou esperar os 15 minutos, depois eu enxavo e venho aqui com vocês, tá? Pra vocês verem o resultado da máscara. Tô fazendo um tratamento completo, né? Pra vocês, eu tô usando vários produtos porque eu quero tratar o meu cabelo, recuperar e vir trazer o tratamento aqui de hoje com vocês, tá? Depois eu vou utilizar essa máscara aqui, tá? Conforme a marca pede, tá? Aqui mesmo, assim, na descrição que tem aqui, a marca, ela dá uma dica de uso, né? Não que você precisa, né? Mas ela dá uma dica de uso pra você usar o shampoo, a máscara e depois pra você finalizar com essa máscara aqui, tá? Ou com o condicionador dessa mesma linha, tá? Então, vamos lá guardar os 15 minutos e depois eu volto aqui com vocês. Acabei de enxaguar a máscara, tá? Isso aqui é o resultado pra vocês verem. O meu cabelo, ele não tá com progressiva, tá? Eu não fiz progressiva já tem algum tempo que eu não faço. mas ele só tá, ele tá com as luzes, tá? Então, ele tá assim com a raiz bem crespa, tá vendo, ó? A raiz tá bem crespa e esse aqui é o resultado. Tá? O cabelo, ele tá macio mas você já sente o seu cabelo mais forte assim que você enxágua eu já sinto o cabelo mais forte já sente que ele tá reconstruído eu já sinto reconstrução com ele assim, assim que eu enxágua eu já sinto, né, que ele tá reconstruído que ele tá mais, tá ficando mais forte. Agora, como eu falei antes a marca, ela recomenda após o uso do reconstrutor você utilizar essa máscara aqui, tá? Que é a Vegetário Miracle Mask ou o condicionador também dessa linha que é o Vegetário Miracle Condicionador, tá? Então, como eu tenho a máscara eu vou usar a máscara é uma máscara de hidratação e nutrição extra pra cabelos secos e quebradiços, tá? Então, ela é assim, ó, tá vendo? Ela é uma máscara bem bonita Essa quantidade, tá? Ela já é bem cremosa Essa daqui, né, do reconstrutor ela já é uma máscara ela já é uma máscara um pouco aerada com uma textura de mousse Essa daqui já é uma máscara bem mais cremosa, tá? Ó, também ela é assim Ela também não é tão branquinha, tá? Ela é um pouco amareladinha beijinha e tem a mesma fragrância, tá? Esse cheiro, né, de mato com esse cheiro de planta Agora eu vou deixar cinco minutos, tá? A marca pede pra deixar cinco minutos depois eu volto aqui com vocês Eu já enxaguei meu cabelo com essa máscara aqui Ela faz com que seu cabelo fica mais flexível, mais macio porque assim que você enxágua com o reconstrutor o cabelo não fica tão flexível tão maleável fica um pouco rígido, né? Mas porque ele dá muita reconstrução, tá? Aí por isso que a marca pede pra em seguida você passar essa máscara ou um condicionador dessa mesma linha mas você pode estar utilizando um outro condicionador só pra dar um pouco mais de flexibilidade e maciez aos fios É a primeira vez que eu vou usar esse livinho aqui da Lanza que é o Healing Blonde tá? Que é um livinho pra cabelos descoloridos é um livinho reconstrutor pra cabelos descoloridos, tá? Que ele ajuda aí a fortalecer os fios Ele é assim de pump Assim, tá? Ele tem uma textura cremosa e a fragrância é um pouco adocicada O livinho, assim que você aplica você sente o seu cabelo muito macio, tá? Ele dá muita maciez aos fios, tá? Agora eu vou lá finalizar o meu cabelo, tá? Como de costume e depois eu volto aqui com o cabelo finalizado pra vocês verem o resultado final Pronto, gente terminei de escovar, tá? E agora eu vou passar a prancha, tá? Vou finalizar com a prancha como de costume e depois eu volto aqui com vocês Pronto, gente Cabelo finalizado, né? Com esse tratamento pós-descoloração que eu mostrei pra vocês no decorrer do vídeo, tá? E aqui é o resultado Cabelo tá bem reconstruído E aqui pra vocês verem, né? Eu loira Eu com luzes, né? Durante muito tempo vocês me viram com o cabelo escuro Aí agora, né? Como eu fui pro Brasil toda vez que eu vou ao Brasil eu faço luzes eu não consigo me segurar e faço luzes, tá? E aqui é o resultado pra vocês verem No cabelo finalizado o cabelo tá bem reconstruído o cabelo tá muito reconstruído, tá? Mas o meu cabelo ainda tá frágil requer muito tratamento Vão acompanhar comigo esses tratamentos que eu vou fazer aí durante alguns dias Tem alguns vídeos que eu vou colocar que o meu cabelo vai tá escuro, tá? Porque eu gravei vários vídeos como eu falei no início do vídeo eu gravei vários vídeos pra postar pra vocês enquanto eu estava no Brasil mas infelizmente eu não tive tempo eu não consegui editar os vídeos pra colocar, infelizmente Então, agora que eu voltei pra casa voltei pra minha rotina vou editar os vídeos de um mês e pouco atrás que eu gravei então vocês vão me ver com o cabelo escuro não pense que eu tingi o meu cabelo, tá? É o vídeo que eu gravei mesmo antigo, tá? Então aqui mais uma vez tá, ó pra vocês verem o resultado no cabelo o cabelo tá e as luzes, né? também pra vocês verem, né? Eu gostei bastante eu gosto desse tom mel no meu cabelo, tá? Gosto muito desse tom mel e aqui, ó o cabelo tá bem forte tá? O cabelo tá bem reconstruído um tratamento mesmo de reconstrução potente que eu quis fazer no meu cabelo porque meu cabelo está precisando de reconstrução então eu vou fazendo mais reconstrução aí porque ele tá precisando, né? Até eu sentir que, né? Que chegou a hora de parar a reconstrução eu vou pra hidratação depois eu vou pra nutrição enfim eu vou tratando o meu cabelo conforme eu vou sentindo que ele está precisando e no momento ele está precisando de muita reconstrução então eu vou utilizar esse óleo aqui da Lanza que é da linha Healing Oil é um óleo aí que eu não gosto muito de utilizar não tô com cabelo descolorido porque ele dá muita reconstrução no meu cabelo e acaba pesando demais quando eu estou só com progressiva que eu não estou com luzes, tá? Agora como eu estou com luzes, né? e o cabelo precisando muito de tratamento eu vou estar utilizando esse óleo aqui que ele é um óleo bem reconstrutor passar essa quantidade aqui já apliquei o óleo e pra vocês verem mais uma vez o tratamento do meu cabelo pós descoloração tem uma semana que eu descolori meu cabelo eu descolori ontem hoje eu estou gravando esse vídeo num sábado, tá? acho que hoje é dia 3 eu não sei muito bem que dia é hoje acho que é dia 3 de fevereiro num sábado e eu voltei pra Alemanha dia 26 eu cheguei aqui de janeiro e eu fiz as luzes no meu cabelo 24 de janeiro então tem uma semana tem menos de 10 dias tem 9 dias que eu fiz luzes no meu cabelo então requer muito tratamento ainda eu estou bem no início mas assim vou fazer muito tratamento tá? e esse aqui é o resultado do tratamento de hoje pra vocês verem cabelo está com luzes cabelo está com química mas você vê que o cabelo está tratado precisa de mais tratamento? precisa, né? tratamento contínuo mas vocês podem ver que está um cabelo tratado não está um cabelo assim muito muito destruído então a gente vai tratando do cabelo pra vocês verem atrás também pra vocês verem as luzes no meu cabelo então gente esse aqui é o tratamento que eu fiz hoje pra vocês qualquer dúvida qualquer pergunta referente aos tratamentos que eu fiz hoje ou também de outras dúvidas que vocês tiverem vocês podem me perguntar aí nos comentários que eu respondo com o maior prazer então gente queria desejar também pra vocês um feliz ano novo que o ano começou agora desejo que vocês tenham um feliz ano novo um ano novo repleto de bênçãos um ano novo repleto de paz de prosperidade muito amor e muita saúde pra todos vocês que Deus abençoe as nossas vidas a vida de cada um de vocês aqui tá bom? então gente obrigada por tudo esse é meu vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo tchau tchau